Está na hora da caminha, vamos lá dormir Vê lá fora, as estrelas dormem a sorrir E amanhã cedinho, bem cedinho, tu vais ver Acordas mais forte e mais esperto, isso é crescer Boa noite Boa noite, dorme bem Vá lá Vitinho, estou cá a dormir Até amanhã, um beijinho Sonhos lindos, adeus e até amanhã Boa noite, dorme bem Boa noite, dorme bem Boa noite, dorme bem Boa noite, dorme bem